O lado gravou o resto Aqui, conte pra mim o teu problema Mas conte agora Eu vim pra mudar o rumo de sua história Saia desse vale e sinta a minha glória Eu não quero ver você sofrer assim Para este problema eu coloquei um fim Eu morri na cruz pra te libertar Ele é meu anjo para te guardar Tome essa espada e tente o inimigo Para o que eu sinto, eu estou contigo Eu te um hino novo, eu te dou a glória Declare comigo a tua vitória Sou eu que te falo, sou o teu Senhor Venha me louvar com muito amor Com muito amor Com muito amor Com muito amor Estou aqui, conte pra mim O teu problema Te peço o meu ombro Pra te consolar Contigo e comigo Eu vim pra mudar o rumo de sua história Saia desse vale e sinta a minha glória Eu não quero ver você sofrer assim Para este problema eu coloquei um fim Eu morri na cruz pra te libertar Enviei meu anjo para te guardar Tome essa espada e tente o inimigo O que eu sinto, eu estou contigo Cante o hino novo, cante boa glória Declare comigo a tua vitória Sou eu que te falo, sou o teu Senhor Venha me louvar com muito amor Com muito amor Com muito amor Com muito amor Glória a Deus Amém 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 Amém